Por esse saguão onde circulam centenas de pessoas diariamente, não faltam histórias. Um cenário de despedidas, de partidas, mas também de chegadas, de recomeços. E esse espaço rosa aqui no cantinho dedicado ao outubro, rosa, mexe justamente com as histórias que muita gente já viveu. Minha avó, que teve dois cânceres de mama e de útero, primos, sobrinhos, então eu me cuido por isso. E aconselho todas as mulheres a participar, que é muito importante. E o gesto de prevenção e cuidado pode mudar destinos. Eu faço, levo minha mãe para fazer, minha avó, então a gente tem que se prevenir mesmo. E todas as filhas que tem mãe, tem vó, tem que levar também. E esse cantinho com presentes que não pesam na bagagem vem para sensibilizar esses passageiros justamente sobre a importância da prevenção e de se falar sobre esse assunto. O câncer de mama ainda é o que mais mata mulheres e muitas que hoje enfrentam a doença precisam de apoio. A mutilação é muito grande quando se perde o cabelo e o seio. Então nós doamos prótese, doamos o sutiã e doamos a peruca. Então a autoestima dela, o brilho nos olhos volta, enquanto ela está fazendo esse tratamento. A ação dura um dia só no saguão do aeroporto com o apoio da Infraero. São presentinhos de 15, 25, 35 reais, mas que fazem toda a diferença. E as ações continuam na rede feminina e pela cidade durante todo o mês.